olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais todos os links dessa aula do passo a passo vai estar aí embaixo na descrição é só clicar em mostrar mais olha só aqui eu cortei o meu fio tá e agora aqui por exemplo essa carreira ela está no direito tá então eu vim fazendo até aqui então o que que eu vou fazer eu vou virar a minha peça porque eu tenho que fazer a carreira continuar fazendo a carreira de ida e volta tá então aqui tá no avesso essa carreira que essa última carreira tá então aqui eu vou contar a correntinha 12 aqui na terceira correntinha eu vou fazer um nozinho aqui ok então aqui eu vou subir uma duas três correntinhas aqui vou fazer mais dois pontos altos ok faço aqui eu olho o que vem depois é duas correntinhas eu vou continuar fazendo o meu ponto fantasia então agora eu tenho que fazer o ponto do ponto alto correntinha então aqui eu faço uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto eu vou fazer normalmente tá bom então quando chegar ali no final eu venho mostrar pra vocês então aqui no final eu terminei da mesma forma que eu comecei tá olha só até aqui tá bom então agora a carreira seguinte né aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar ouvir aqui no espaço e vou fazer aqui um ponto alto dois pontos altos tá então aqui eu tenho que seguir fazendo o ponto fantasia uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto e assim eu vou tá então lá no final eu vou terminar com duas correntinhas e um ponto alto no último ponto ok agora é a terceira carreira do preenchimento aqui tá então aqui é uma duas três correntinha vou virar então aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto então aqui eu já tenho dois aqui no ponto alto seguinte 3 aqui no seguinte 4 aqui no espaço 5 6 7 6 8 9 9 10 11 12 12 13 e 14 pontos altos tá popular aqui ó um ponto alto 2 aqui no terceiro eu faço novamente tá então aqui eu continuo fazendo o ponto fantasia e agora é a carreira que tem um ponto alto então aqui eu comecei tá a quarta carreira do preenchimento aqui para fazer o quadrado então aqui é só você seguir fazendo o ponto fantasia tá bom então aqui eu estou mostrando pra vocês que é só vocês seguirem fazendo e bom eu vou tentar explicar uma coisa que vão ver se vocês conseguem entender né porque na minha cabeça consigo entender o difícil é passar né então por exemplo aqui quando eu começo a carreira eu começo com um pouquinho os pontos para ir formando o desenho né aí aqui conforme vai indo as carreiras vai aumentando a quantidade ó essa parte aqui que eu tô falando tá vendo ele fica um triângulo né assim aqui vai ser ao contrário eu começo com vários e vou diminuindo né diminuindo o desenho não a quantidade de pontos é isso que eu tô querendo falar pra vocês tá então aqui o triângulo vai ficar assim ó ao contrário aqui logicamente vai ficar reto né só que o triângulo vai ficar assim ó desse jeito nesse formato aqui ó ok então é só vocês seguirem fazendo sempre é o ponto fantasia né você é muito fácil não é aquela coisa complicada tá bom então por exemplo eu vou mostrar pra vocês o começo da próxima carreira pra vocês verem tá então aqui vocês vão fazer o ponto alto aqui logicamente que não tem 14 pontos altos porque eu tenho que deixar dois aqui tá pra não sair do ponto fantasia então aqui eu sempre deixo dois então aqui vou deixar dois também então aqui tem 12 pontos né ao invés de 4 14 e aqui eu vou fazer 14 pontos altos normalmente e vou seguir fazendo o ponto fantasia tá então na próxima carreira eu vou mostrar aqui pra vocês o começo também pra vocês verem que é só seguir fazendo sempre né é seguindo né fazendo o ponto fantasia tá bom então olha só aqui eu vou fazer a quinta carreira tá desse ponto aqui então aqui eu tenho que pular dois né aqui eu pulo dois aqui eu pulo dois e assim por diante então aqui eu vou começar daqui pra cá porque aí fica mais fácil de eu saber como começar aqui tá bom então aqui ó pulo dois aqui vai um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto tá aqui tem mais três pontos aqui no final então uma correntinha um ponto alto então eu tenho que começar com dois pontos altos aqui pra dar certinho tá então olha só aqui faço um dois três correntinha aqui no seguinte um ponto alto aí eu começo fazendo uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto olha só deu certinho tá então é sempre contando daqui pra cá você vai saber como começar aqui tá bom então aqui ó pulo dois aqui um terceiro um ponto alto uma correntinha e sigo fazendo o ponto fantasia fantasia tá então é isso que eu quero falar pra vocês que é só vocês seguirem sempre sem sair do ponto fantasia contando daqui pra cá fica mais fácil tá pra saber como começar então aqui na carreira 6 eu fiz a mesma coisa dois pontos altos aí eu comecei fazendo uma correntinha um ponto alto um ponto alto e continuei aqui o ponto fantasia tá tá e aqui a carreira 7 eu começo com um ponto alto já carreira do ponto alto tá aí eu sigo fazendo aqui normalmente o ponto ok então aqui a carreira 8 tá carreira 8 eu segui fazendo três correntinhas e mais três pontos altos tá então agora eu vou fazer a carreira 9 então é aquela mesma coisa que eu passei pra vocês vocês começam contando daqui pra cá então aqui eu tenho que deixar dois pontos tá então aqui eu faço uma duas três correntinhas vou virar então agora a gente vai fazer a carreira que vai o ponto alto e a correntinha tá então aqui não dá pra fazer porque eu preciso de dois pontos aqui no final então aqui só tenho mais um então aqui eu faço mais um ponto alto ok aí eu pulo dois aqui tá pulo mais dois aqui e vem aqui no próximo e faço aqui o ponto alto uma correntinha por um faço um ponto alto uma correntinha por um e aqui vou seguir fazendo a carreira do ponto alto e correntinhas ok então na próxima carreira eu venho mostrar pra vocês a carreira 10 tá e vai ficando assim ó tá quase se fechando